Boa tarde pessoal, então dando continuidade no assunto relacionado às políticas, tanto nacional que foi a que a gente viu anteriormente, agora a política estadual, que também foi tema que caiu no último concurso da Sedan. Então vamos falar um pouco da política no estado de Rondônia, ela foi definida como política estadual de desenvolvimento ambiental, lei estadual 547 de 1993, então ela foi basicamente baseada na política nacional do meio ambiente, a gente vai ver que vários instrumentos são os mesmos, alguns princípios são correlacionados, são iguais, mas ela também traz uma estrutura de um sistema estadual de desenvolvimento ambiental, assim como tem o SISNAMA, que é o sistema nacional. Então assim, a estrutura da legislação é bem próxima da outra, vou estar mostrando principalmente as diferenças entre as duas, e também algumas coisas que podem estar caindo, provavelmente que eu acho que pode estar caindo, que eu acho relevante e que a banca poderá estar cobrando. Então vamos lá a nossa política estadual de desenvolvimento ambiental. Então, assim como a política nacional, ela também vai ter duas vertentes, uma falando da política estadual de desenvolvimento ambiental e a outra do sistema estadual de desenvolvimento ambiental, chamada de sedar. A política propriamente dita, diferente da nacional, ela só foi desenvolvida com duas vertentes, uma baseada nos princípios e outra nos instrumentos. Então é mais simples da gente estar entendendo e às vezes acertando a questão no concurso, caso a banca resolva cobrar os princípios e instrumentos que poderiam estar confundindo. Como os instrumentos da política estadual, eles são bem parecidos com os instrumentos da política nacional, então a gente entendendo um pouco a nacional, a gente já compreende também a estadual. Então para começar, assim como eu fiz na política nacional, eu vou iniciar pelo sistema estadual de desenvolvimento ambiental. E depois a gente entra na política propriamente dita, através dos princípios e instrumentos. O sistema estadual de desenvolvimento ambiental foi dividido dessa maneira. Nós temos como Conselho Estadual da Política Ambiental o CONCEPA, temos como Conselho Construtivo e Deliberativo o CONCEPA, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental, e nós temos dois fundos que constituem o Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental, que é o Fundo Especial de Proteção Ambiental, o FEPRAN, e o Fundo Especial de Reposição Florestal, o FEREF. E nós temos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, que no caso, se a gente fazer uma analogia com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, seria lá um órgão, lá no Sistema Nacional de Meio Ambiente, seria o órgão seccional. Na política estadual não trouxe aquelas classificações, mas aqui a gente já sabe, usando analogicamente as ideias trazidas pela Política Nacional do Meio Ambiente, que o CONCEPA é um Conselho Deliberativo Construtivo. E a Secretaria de Estado, que é a SEDAM, ela seria mais um órgão de execução, só que a nível da nossa política estadual, se a gente fosse utilizar a política estadual, seria um órgão executor da nossa política estadual. E tem esses outros dois fundos. Com relação aos fundos, a gente não vai, a política não traz muitas questões, então não vamos aprofundar. É só interessante vocês saberem que no Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental, ele tem concebido esses dois fundos aqui, o FEPRAM, que é o Fundo Especial de Proteção, e o FEREF, que é o Fundo Especial de Reposição Florestal. Então, assim, a gente só tem que saber que isso aqui existe. Mas não vamos aprofundar nisso, porque a banca pode chegar lá para você e cobrar. São, fazem parte do Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental. Aí coloca essas quatro opções e coloca, por exemplo, o CONAMA. Não, desculpa, não faz parte do sistema. A gente vai falar, pô, mas o fundo aqui é meio estranho. O fundo está concebido no sistema, mas foi assim que a política se desenvolveu, então a gente só tem que saber disso. Então nós vamos dar mais ênfase ao Conselho Estadual de Política Ambiental, que é o CONCEPA, que comparando seria como se fosse o CONAMA a nível nacional, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, que é a SEDAM, que é o nosso objetivo e o nosso concurso. Então, com relação às competências da CONCEPA, desculpa, do CONCEPA, do Conselho Estadual, desculpa, com relação à competência do CONPET ao CONCEPA, quais são as competências desse Conselho Estadual? Formular a política estadual de proteção do meio ambiente, isso é uma das suas competências. Ele também tem como competência estabelecer diretrizes para utilização, exploração e defesa dos recursos naturais. O CONCEPA pode estabelecer alguma norma referente à utilização, exploração e defesa dos recursos naturais. O CONCEPA não tem muitas resoluções, do CONCEPA, tem algumas, mas ele pode estar estabelecendo algumas diretrizes, é a competência dele. Baixar normas e procedimentos administrativos, também é uma competência da CONCEPA. Articular com os municípios, a criação e implantação dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, então, assim, também é uma competência do CONCEPA, essa articulação, então ele vai fazer um meio campo ali com os municípios para você ter tanto a criação, essas palavras são importantes. Eu gosto de destacar, eu acho interessante destacar, porque a banca pode estar cobrando isso, pode estar, às vezes ela tira e fala assim, ah, é articular com os municípios a criação e não a implantação, e às vezes você erra por causa de uma palavrinha específica como essa. Então, sim, uma competência do CONCEPA também é articular com os municípios a criação e implantação dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente, que seria um órgão mais construtivo e deliberativo, mas dentro da esfera municipal, dentro da instância municipal. Ainda compete ao CONCEPA propor a criação de unidades de conservação, então aqui nós temos que o CONCEPA tem a competência de propor a criação, ele vai lá sugerir, olha, bora criar uma unidade de conservação em tal local, então ele tem essa competência. A gente tem que lembrar, igual ao CONAMA, o CONAMA é um órgão construtivo e deliberativo, o CONCEPA também é um órgão construtivo e deliberativo, então eles não fazem nada, então aqui eles não executam nada, a ideia é, a execução, a CONCEPA só vai, por exemplo, propor a criação, a implantação disso aí é com o órgão que executa essa política, no caso do Estado de Rondônia e a CEDAM, então só para a gente estar alinhado e entender esses aspectos, para a gente não confundir depois. Então o CONCEPA, ele pode propor a criação, deliberar em grau de instância administrativa final, então por exemplo, eu levo uma multa, e aí eu recorro dessa multa, em primeira instância quem vai julgar é o secretário do Estado, que é o chefe da CEDAM, caso ele, eu queira, eu ainda perco na primeira instância, que é o do secretário, e queira recorrer, o CONCEPA seria esse último grau para deliberar sobre essas questões, com relação às multas e infrações cometidas na esfera administrativa, no caso do órgão ambiental, as multas emitidas pelo órgão ambiental. Também tem como competência colaborar na fixação das diretrizes para pesquisa científica nas áreas de conservação do meio ambiente e apreciar estudos de impacto ambiental quando conveniente e propor, desculpa, apreciar estudos de impacto ambiental quando conveniente e pôr solicitação da CEDAM. Então, quando a CONCEPA entender ser conveniente a ela, ou quando a CEDAM solicitar ao CONCEPA, deverá haver essa apreciação desses estudos. Um caso prático que ocorreu, que eu vi aqui durante a minha atuação na CEDAM, foi a análise do EIA RIMA, do estudo de impacto ambiental, do aterro de Giparaná. Ele foi apreciado pelo CONCEPA e aprovado pelo CONCEPA. Então, é assim, só para a gente lembrar, um caso prático, o aterro de Giparaná teve o seu estudo apreciado pelo CONCEPA e aprovado. No caso, foi porque a CEDAM solicitou, mas o CONCEPA poderia ter apreciado por conveniência ou, no caso, que ocorreu esse fato concreto pela solicitação da CEDAM. E a última competência é aprovar o regimento interno do CONCEPA e submeter ao executivo que decretará sua vigência. Então, aqui, no caso, só para a gente entender melhor, o CONCEPA tem toda a competência para estar estabelecendo o seu regimento interno. Ele tem total liberdade para construir e aprovar o seu regimento interno. Contudo, esse regimento interno, ele deve ser submetido ao executivo que decretará sua vigência. Então, vamos dizer, não é só o fato do CONCEPA aprovar que o regimento interno vai estar em vigência. Precisa haver, através de um decreto do governador, a publicação desse regimento interno e aí sim ele vai estar válido. Então, a gente tem que estar lembrando desse detalhe. O CONCEPA tem toda a liberdade, toda a autonomia de aprovar o seu regimento interno. No entanto, esse regimento interno, ele deve ser submetido ao executivo que decretará sua vigência. Então, só vai entrar em vigência após o decreto publicado do poder executivo do regimento interno do CONCEPA. Então, essas aqui são as competências básicas do CONCEPA estabelecidas através da Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental, a Lei 547. E quem faz parte do CONCEPA? Então, nós temos, de acordo com a legislação, os integrantes do CONCEPA. Seria a SEDAM, através do seu secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental, que é o presidente. Então, lá, por lei, o secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental, o secretário da SEDAM, ele é o presidente do CONCEPA. Então, se cair alguma coisa relacionada a isso, lembre-se. O presidente é o secretário, o representante da SEDAM, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental. Aí, os outros integrantes. SEAGRE, Secretaria Estadual de Agricultura. Lá, mencionava a CEPLAN, que hoje é a CEPOG, que é a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, pode ser que se a banca cobrar algo nesse sentido, pode trazer CEPLAN, que é o que está na lei, ou CEPOG, que é a CEPLAN, mudou de nome, com os governos vão alterando esses nomes. Um representante do IBAMA, um representante da Fiero, um representante de ONG, um representante da Polícia Ambiental, um representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado, SESDEC, e um representante do Ministério Público de Rondônia. Então, de acordo com a lei da Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental, os integrantes do CONCEPA são esses. Então, o que a gente tem que lembrar aqui? CEDAN, o secretário de Estado não é o presidente. E, com relação às secretarias de Estado, nós temos o SESDEC, temos aqui planejamento e agricultura. As outras não estão compreendidas aqui. Nós temos o IBAMA, Fiero, uma ONG, Polícia Ambiental e o Ministério Público, todos representados, conforme a proposição da Política Estadual de Desenvolvimento Ambiental. E, com relação à SEDAN, que a SEDAN é o nosso objetivo, passar nesse concurso da SEDAN e entrar, sermos analistas da SEDAN e me ajudar lá, que não estou precisando de muita ajuda de vocês. Por isso que eu torço muito que vocês passem nesse concurso, que nós temos muito trabalho a executar. O que compete a SEDAN realizar? Implantar e administrar a unidade de conservação estadual. Vocês lembram lá? O CONCEPA, desculpa, o CONCEPA tinha como competência a criação. Já a SEDAN, ela tem como competência a implantação e administração dessas unidades de conservação. Hoje existe uma coordenadoria chamada CUC, Coordenadoria de Unidade de Conservação, que gerencia essas unidades de conservação estadual. Então, é competência da SEDAN implantar e administrar as unidades de conservação. E compete ao CONCEPA, criar, propor a criação dessas unidades de conservação. Também compete à SEDAN licenciar todas as atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas e potencialmente poluidoras, bem como capazes, de qualquer forma, causar degradação ambiental em Rondônia. Então, realizar o licenciamento ambiental também é uma competência da SEDAN em âmbito estadual. Posteriormente, nós vamos estar vendo como que a gente estabelece a competência, se ela é federal, se ela é estadual, se ela é municipal. Nós vamos estar vendo na aula seguinte, mas uma das competências da SEDAN é realizar o licenciamento ambiental. Proteger os monumentos geológicos, os sítios arqueológicos, espeleológicos e os restos paleomeríndios. Então, também é uma da função da SEDAN é essa proteção desses monumentos, já que o Estado não tem um órgão específico, por exemplo, tem o Instituto Nacional, o IFAM, que cuida especificamente da parte arqueológica e esses outros sítios. Então, no caso, a SEDAN é a que tem a competência de proteger esses monumentos, em âmbito estadual. Também compete a SEDAN manter o controle e o registro sobre a produção, transformação e comercialização de produtos ou substâncias que afetem a saúde e o meio ambiente. Então, seria basicamente manter um banco de dados sobre a produção, transformação e comercialização desses produtos. Atualmente, a gente faz o licenciamento e autorização ambiental da comercialização e produção de algumas coisas, mas ainda não existe um banco de dados disponibilizando isso para que isso fique mais transparente, por enquanto, mas acho que é a tendência à transparência. Proteger e dar apoio, respeitando a competência da União, as comunidades indígenas do Estado de Rondônia. Então, também é uma competência estabelecida na política estadual de desenvolvimento ambiental, que é dar esse apoio aqui, proteger e dar o apoio no que for necessário às comunidades indígenas, às terras indígenas que estão dentro do território do Estado de Rondônia. E também promover a educação ambiental, uma das funções. Isso é uma função essencial. Hoje, a Sedan ainda atua de forma tímida, mas acho que a tendência maior é a gente buscar essa promoção da educação ambiental. Então, eu vejo que agora a gente já tem algumas ações relacionadas à educação ambiental e isso é a tendência só a crescer e é uma das competências da Sedan também. E, por último, a última competência é organizar regulamentos e administrar o FEPRAN, que é o Fundo Estadual de Proteção Ambiental. Então, quem organiza e administra, quem regulamenta e administra o FEPRAN, que é esse fundo, é a Sedan. O fundo, os recursos deles vêm do pagamento das taxas de licenciamento, das multas, tudo isso é vinculado a esse fundo, é pago e vai para esse fundo, que é para a utilização, para a gente conseguir executar a política estadual de desenvolvimento ambiental. Então, o fundo é um recurso utilizado para a execução dos instrumentos da política estadual de desenvolvimento ambiental. Então, essas são as competências da Sedan, que estão estabelecidas na política estadual de desenvolvimento ambiental. Com relação aos princípios, agora já saímos do sistema estadual de desenvolvimento ambiental, vamos entrar na política estadual mesmo, essencialmente dita, assim como nós fizemos na política nacional. Então, existem alguns princípios previstos na política estadual de desenvolvimento ambiental. nós vamos ver que, às vezes, esses princípios lá na política nacional, eles, às vezes, são objetivos, então pode haver alguma confusão. Nós vamos ter que, desculpa, ficar atentos a isso. Eu sugiro que a gente estude mais a fundo, entenda bem a política nacional, consiga diferenciar, e no caso da política estadual, como só tem os princípios e os instrumentos, a gente entendendo os instrumentos, não fica difícil a gente acertar a questão se estiver pedindo sobre os princípios. Então, mesmo havendo uma confusão e, às vezes, alguns princípios aqui, que são objetivos lá na política nacional, como só existem princípios e instrumentos na política estadual, ficará mais fácil acertar a questão caso ela esteja relacionada, perguntando sobre princípios e instrumentos. Então, é um dos princípios da política estadual de desenvolvimento ambiental. Como eu falei anteriormente, o princípio é a base, é o fundamento. A política emergiu desses itens que vão estar sendo mencionados agora. Organização e utilização racional do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Até bem próximo, que na política nacional também temos lá a racionalização do uso do solo como um dos princípios. Então, basicamente, foi tirado tudo da política nacional. A política estadual é baseada na nacional. Então, tem muitas questões correlatas. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos também. Isso é mencionado na política nacional. Proteção dos ecossistemas também é um princípio da política nacional. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras também é um dos princípios estabelecidos na política nacional. Então, também a política estadual absorveu esses princípios. Incentivos ao estudo e à pesquisa também é um princípio balizador da política. Monitoramento da qualidade ambiental também é um princípio. Como eu mencionei, lá na política nacional do meio ambiente, a gente, quando a gente fala da execução lá nos instrumentos, por que a gente realiza o monitoramento no licenciamento ambiental? Porque a base da nossa política foi construída, buscando, foi construída já em cima do monitoramento da qualidade ambiental. A gente tem que saber como que está essa qualidade ambiental. Então, é fundamental que a gente realize e execute isso. Então, é um dos princípios básicos também da nossa política estadual. Também é um princípio a proteção e recuperação das áreas degradadas. Ficou um pouco meio estranho você proteger e recuperar áreas degradadas, mas é o que menciona a política. Então, um dos seus princípios é a proteção e a recuperação de áreas degradadas. Na política nacional, nós temos a recuperação de áreas degradadas, como um dos princípios. Ainda temos a articulação e integração da ação pública do governo, iniciativa privada, objetivando o controle e a proteção ambiental. Isso tem mais cara de objetivo, mas está como princípio da política estadual. Então, essa articulação e integração da ação pública e iniciativa privada, objetivando o controle e proteção também é um princípio estabelecido na política estadual. A promoção da educação ambiental também é um princípio. Então, a CEDAM executa a educação ambiental, promove a educação ambiental. Por quê? A política foi baseada nessa promoção de educação ambiental. Então, nosso fundamento, nosso alicerce foi atendendo essa promoção da educação ambiental. Estabelecimentos de critérios e padrões de qualidade e normas relativas ao manejo dos recursos ambientais. Isso na política estadual é um objetivo. Aqui veio como princípio. O legislador estadual entendeu isso como poderia ser abarcado nos princípios. Então, está lá nos princípios. Vamos respeitar e na hora de resolver as questões a gente só tem que lembrar que a gente não pode confundir princípios e os instrumentos. Como eu falei, na política estadual só tem princípios e instrumentos. Lá na nacional nós temos princípios, instrumentos, diretrizes e objetivos também. Orientação do desenvolvimento tecnológico também é um princípio da política estadual, do meio ambiente do estado de Rondônia. e a coordenação de atividades da administração pública relacionada com o meio ambiente. Também é um princípio da nossa política estadual. Então, essas coordenações de atividade da administração pública é uma base, é um alicerce da política estadual. Talvez aqui na política estadual a gente não consiga ver tanto aquela relação que eu mencionei anteriormente, eu vejo que, assim, quem propôs a lei, às vezes, não tinha muito entendimento, às vezes fizeram uma legislação porque o estado tinha que ter essa política estadual. Então, a gente consegue observar algumas falhas, né? Então, a gente tem que levar em consideração, aqui no caso, vamos tentar entender e, no caso, acertar a questão. Como eu falei, nós temos só princípio e instrumento. Vamos buscar entender os instrumentos que aí os princípios depois a gente já consegue ir por eliminação no caso. Mas a gente, vocês fiquem, vamos tentando entender aqui cada um desses princípios, principalmente os que estão também vinculados à política nacional do meio ambiente. Agora, com relação aos instrumentos, vocês vão observar que eles são basicamente os mesmos estabelecidos na política nacional. Então, fica um pouco mais fácil da gente compreender e, posteriormente, estar acertando as questões. Então, esse não tem na política nacional, mas a ideia é basicamente o que está na política nacional, que é o estabelecimento de padrões, né? De parâmetros. Então, aqui seria parâmetros fixados pelos órgãos ambientais. Ficou algo meio vago com relação a esses que parâmetros. Parâmetros de qualidade, parâmetros técnicos, parâmetros administrativos. Acho que a legislação, o legislador não deixou isso muito claro, mas é um dos instrumentos. Aí, posteriormente, ele colocou estabelecimento de padrões de qualidade, que aí, através, por exemplo, da resolução com CEPA, pode estabelecer padrões de qualidade, até mesmo as resoluções do CONAMA. Também são instrumentos. Assim, o que menciona é o seguinte, esses padrões de qualidade também poderão ser baseados no que está na resolução do CONAMA. Então, o Estado adotar não pode ir contra, por exemplo, o que está lá na resolução do CONAMA, mas ele pode ser mais restritivo do que ele achar conveniente. Outro instrumento é o zoneamento socioeconômico e ecológico, que foi, no estado de Rondônia, concebido através da Lei Complementar 233 de 2000. Nós vamos estar vendo depois, posteriormente, um pouco mais sobre esse assunto, sobre o zoneamento, vendo algumas diretrizes, algumas questões, as zonas, né? Zona 1, zona 2, zona 3, do zoneamento, estabelecido lá na Lei Complementar 233. Então, também é um instrumento. Lá na Política Nacional, o nome é zoneamento ambiental. Na nossa Política Estadual, é zoneamento socioeconômico e ecológico. Tem a mesma função, só utilizaram nomenclaturas diferentes. Também estabelece como instrumento a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público. No estado de Rondônia, o estado de Rondônia tem uma lei específica sobre unidade de conservação, assim como a Federal tem a sua lei específica, a 9.985 de 2000, no estado de Rondônia nós temos a Lei Estadual 1144 de 2000, que estabelece sobre o sistema estadual de unidade de conservação. Então, quando se fala de criação de espaços territoriais especialmente protegidos, foi regulamentado, no âmbito estadual, foi regulamentado por essa lei. Posteriormente, quando a gente estiver tratando o assunto de unidade de conservação, nós vamos estar vendo um pouco mais sobre essa lei, aprofundando. Mas vocês conseguem enxergar que até agora, basicamente, são os mesmos instrumentos estabelecidos na política nacional. Incentivos à produção e à instalação de equipamentos e criação ou absorção de tecnologia também é um instrumento da política estadual do desenvolvimento ambiental. Outro instrumento, aí que está, aquela hora nós vimos uma questão, que a questão queria saber, ela não estava dizendo quais eram os estudos, e sim no âmbito geral, que era a avaliação de impacto ambiental. No caso da, na legislação federal, política nacional do meio ambiente, a avaliação de impacto ambiental, que é no contexto, no contexto geral, ela foi definida como um instrumento. No caso do estado de Rondônia, o estado de Rondônia não colocou a avaliação de impacto ambiental no contexto geral. Já disse quais são os instrumentos que realizam a avaliação de impactos ambientais. Então, já citou os tipos de estudos que poderão ser realizados para a execução do estudo da avaliação de impacto ambiental. Desculpa. Então, aqui diz que o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, IRM, o plano de controle ambiental, o plano de recuperação de áreas degradadas e o relatório de controle ambiental seriam instrumentos da política estadual de desenvolvimento ambiental. Então, foi o contrário, foi diferente do que propôs na política nacional. Então, a gente tem que ficar atento nesse caso. Então, no caso de Rondônia, já especificou quais seriam os instrumentos de avaliação de impacto ambiental. Então, já disse, os estudos que são realizados e são propostos no instrumento da política estadual são esses aqui. Também tem o licenciamento ambiental, assim como tem o licenciamento no âmbito, na política nacional também é um instrumento, na política estadual também é um instrumento. A política também inova ao falar de censureamento remoto e cartografia como um instrumento, isso é diferente. São ferramentas que são utilizadas para a realização dos estudos e, às vezes, para a realização de banco de dados e outros sistemas de informação, mas também traz como instrumento o censureamento remoto e a cartografia. Isso não está na política nacional, é algo que só no estado de Rondônia, eu não conheço as outras legislações, outras políticas estaduais e outros locais, mas tem só na nossa política estadual e não tem na política nacional. Também temos o Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, assim como tem o Cadastro Técnico Federal. no estado ou a política estadual também definiu o Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de Defesa como instrumentos da política estadual. No entanto, isso atualmente não é aplicado. Eu trabalho na SINAM há quase três anos e não vi ainda isso sendo desenvolvido, esse Cadastro Técnico. Quem sabe, com vocês entrando, a gente possa ter um tempinho para estar colocando em prática esse instrumento aqui. Também temos as sanções disciplinares ou compensatórias do não cumprimento das medidas necessárias à preservação do meio ambiente e à correção da degradação ambiental, que também é um instrumento da política nacional. Então, está vendo a correlação? Os dois trazem os mesmos instrumentos, fica mais fácil a gente compreender esse instrumento. também é previsto na política nacional e foi concebido na política estadual também. O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar impactos ambientais também é um instrumento. Então, a realização do monitoramento e controle de fiscalização são instrumentos da política estadual do meio ambiente. e trouxe também a educação ambiental como um instrumento da política estadual do meio ambiente. Então, quando ela fala lá, a Sedan tem que promover a educação ambiental. Então, um dos princípios da nossa política estadual é a promoção da educação ambiental. Então, um dos instrumentos é essa educação ambiental. Então, nós temos que utilizar a educação ambiental como uma ferramenta para a gente buscar executar a nossa política estadual de desenvolvimento ambiental. Então, pessoal, no caso, o que eu considero útil e que possa estar caindo no concurso, eu mencionei para vocês. A lei é um pouco confusa em alguns aspectos, então eu tentei traduzir alguns elementos e trazer o que eu acho que a banca poderá estar cobrando de vocês na hora da prova. Eu trouxe uma questão que caiu no último concurso relacionada à política estadual do desenvolvimento ambiental. Então, vamos lá, a resolução dessa questão. De acordo com a lei estadual nº 547, a questão errou, que eu peguei, só copiei, é de 1993, o Conselho Estadual da Política Ambiental, o CONCEPA, pode implantar unidades de conservação no âmbito do Estado visando a preservação dos ecossistemas. E aí, o que vocês lembram? Vocês lembram que eu falei que o CONCEPA é um órgão deliberativo e consultivo, ele não executa nada. O máximo que ele faz é deliberar e, no caso, quando a gente falou das competências, o CONCEPA podia propor a criação. Então, o CONCEPA não tem perna para executar, quem executa é a CEDAN. Então, aqui, a gente já usando, vamos tentar compreender as coisas. Se a gente sabe que o CONCEPA é um conselho deliberativo e consultivo, quando a pergunta fala, assertiva fala em implantar unidade de conservação, isso aqui é função de quem executa a política. Então, não teria como ser a CONCEPA. Aqui seria o caso a CEDAN, que teria essa função de implantar. Então, essa assertiva aqui está errada. Tem por atribuição articular a criação e a implantação dos conselhos municipais de defesa do meio ambiente. Essa assertiva aqui seria a correta. É uma das competências que a gente viu. Ele tem a atribuição de articular tanto a criação como a implantação dos conselhos municipais de defesa do meio ambiente, que seria o CONCEPA, só que em âmbito municipal. A C, órgão deliberativo em que estão representadas todas as secretarias do governo? Não. Só vocês lembram quais são? É a CESDEC, Secretaria de Segurança, a CEPOG, Secretaria de Planejamento, e a CEAGRE, Secretaria de Agricultura, e a CEDAN. Outras secretarias, por exemplo, como Educação, a CEFIM de Finanças, não estão representadas lá no CONCEPA. Então, essa assertiva está errada. Não são todas as secretarias do governo que estão representadas aqui. E subordina-se ao CONAMA, que tem prerrogativa de revogar as suas resoluções? Não. O CONCEPA não subordina ao CONAMA. E o CONAMA não tem prerrogativa. O que o CONCEPA, ao realizar as suas resoluções, não pode contrariá-las do CONAMA. No entanto, não tem nenhum vínculo de subordinação. Além disso, o CONAMA não pode revogar as resoluções do CONCEPA. Então, está errado. E tem autonomia absoluta na definição e decretação do seu regimento interno. Então, o CONCEPA tem autonomia na definição do seu regimento interno. No entanto, a decretação é feita pelo governador, através de decreto do executivo. Então, a resolução pode estar errada devido a esse detalhe, que ele tem autonomia para fazer o seu regimento interno, aprovar o seu regimento interno, mas a decretação disso não é feita pelo CONCEPA, é feita pelo governador do Estado. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, sobre política nacional do meio ambiente e política estadual. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco mais sobre esse assunto. Nas próximas aulas, estaremos vendo sobre o licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos. a gente vai observar que vários temas dos nossos estudos derivaram dos instrumentos estabelecidos na política nacional do meio ambiente e também estabelecidos na política estadual do desenvolvimento ambiental. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.